E hoje em Olinda, Pernambuco, o governo federal participou da reinauguração do programa Cisternas, que estava inativo havia seis anos. O programa prevê mais de 562 milhões de reais de investimentos, tem de produção rural e também para uso familiar em áreas de escassez de recursos hídricos. A previsão é que 60 mil famílias sejam beneficiadas pela retomada da construção de cisternas nas regiões norte e nordeste. As cisternas são grandes reservatórios que coletam água da chuva e a chamada água cinza, aquela que não é própria para o consumo, mas pode ser reutilizada. A meta é que as cisternas sejam construídas por meio de editais com a participação da sociedade civil. Sei o que é ver principalmente as mulheres com lata e cabaça na cabeça, com problema de coluna, de toda a ordem. Você chegar lá na cacimba, afastar porco, jumento que está mijando dentro para poder pegar água. Por isso eu sei a importância da água potável. E o presidente da República também viveu aqui no sertão de Pernambuco e sabe sobre isso. Então, por isso o nosso compromisso. O objetivo é aquilo que já diz o próprio nome do programa que foi retomado. Água para todos e para todas. Água para quem precisa. Água para quem você usa. Vamos lá.